Esse aramado é bárbaro, né? Olha o aproveitamento do espaço. Ideia genial. Tinha que ser da Eveline. Tá voltando a sua altura e com a novidade. Aramados especiais em cozinhas de excelente qualidade pra deixar a sua casa muito bem equipada. E ó, você que tava esperando uma super oportunidade de decorar esse apartamento, chegou a hora. É só vir pra Eveline. Os preços estão de arrebentar a facilidade em 5 parcelas pra você não perder de jeito nenhum. As cozinhas são muito bonitas, você vai encontrar vários acabamentos com qualidade e garantir aí os 9002 pra vocês, tá? A gente tem aqui uma senhora oferta. Tudo bom, Toninho? Essa oferta é irresistível, né? Ele preparou aí pra essa volta ao Shopping e a gente vai apresentar pra você. É uma cozinha completa com quantas peças? Inclusive nós temos 50 cozinhas iguais a essa no Shopping com entrega de 15 dias corridos. Essa cozinha tá saindo 5 parcelas de R$ 485,00 fixas, gente. Gente, o preço tá de arrebentar 5 de R$ 485,00 e olha, ele entrega em 15 dias corridos. Pra você que não tá querendo ficar esperando a cozinha aí, já quer aproveitar a oportunidade, vem porque tá nota 10. Tem a qualidade, você conhece, hein? É a V-Line Cozinha, gente. É a V-Line tem qualidade. Agora me fala uma coisa, será que é uma novidade? É uma novidade. A melhor organização em cozinhas agora também é a melhor organização em armários de quarto, gente. Armários com corpo incompensado de madeira e diversos acabamentos de portas, inclusive closets, tá? A partir de quanto, hein? A partir de R$ 230,00 um metro quadrado e também dividindo com 5 vezes fixas. Tem muita opção pra você aproveitar. Gente, de segunda a sexta, das 10h às 10h, sábado, das 10h às 8h, domingo, das 11h às 7h, já traz a planta do apartamento que vai sair daqui um negócio bem fechado, viu? Teodoro Sampaio, R$ 1.400,00 no Casa Imóvel, é no piso inferior, loja 39. Lar Center, terceiro piso, loja 330. E telefone de plantão 6944-6089. 6944-6089. Evline, boa sorte, Toninho. Muito obrigado. Prazerinho, velho de novo.